Welcome back! Muito mais do que isso, são os mimos especiais, a sensação de estar em casa, o ser reconhecido pela equipa, o reencontrar velhos amigos, o sentimento de pertença a uma família e comunidade, as celebrações e o fazer parte de momentos tão especiais. O nosso prestígio clave dá-lhe as boas-vindas para mais uma estadia memorável em Porto para mais uma das boas-vindas. Até mais!